Essa daí é a gente não. Deixa eu tirar uma fotinha. Uma mordidinha minha mesa. Tem que arranjar, sabe o que? Uma vara pra tirar ela do caminho aqui. Espera aí. Deixa aqui. Agora que eu tirar foto. Amostradinha. Vai ali do ladinho pra tirar na selfie. A gente quer mandar na frente do puxador, ó. Vai! Amostradinha. Não é a mostradinha. É assim que eu vou. Fiquei de lado. Só cutucando a gulha dela. Ela quer atravessar ou voltar? Ela quer atravessar. Ela vai voltar, vai voltar. Só cutucar ela que ela vai, só cutucar. Aí ó, como é que é? Ela é novinha, gente. É, ela fica até maior. Isso aí é pequeno. Só pra curiosidade, viu? O pessoal mata bichinha. Aí quem tem pressão alta, se lasca. Aí a pessoa, deixa ele no mato mijar. É, né? Amostradinha que a bichinha não mata, né? É verdade. Vou carimbar aqui, viu? Falei pra ele comprar aquele cara embaixo lá dos Tabacara lá. Rapaz. Vou dar hoje, vou te falar, viu? Carla Valério toda vez. Você botou a mão nela assim? É. Mostradinha. É. Olha a cobra, olha a cobra. É mentira. A cobra até assustou. Olha essas meninas chegando. Olha a cobra. É mentira. Andando pela direita, ela tinha nem picado. Deixa eu passar por cima desse cara. A bicha chega tão mal. Ela ia passar por cima, velho. Gente, eu não vejo assim direito. Agora não tem jeito de eu falar isso aqui não. Se é delícia, eu ia sacanhar ele. Eu ia falar, você já foi picado. Qual a vez, Delil? Aí ele conseguiria falar, eu não. Eu ia falar assim, eu já fui. Aí ele ia começar com gracinha, né? Olha o rapaz aí. Eu ia ver que ele tá com fome com uma cobra bem aí. Tá nesse que tá de fome? Eu ia fazer xiii, meu amigo. Mas cara, só tá que se sentia ameaçado. É. Você viu que ela nem armou a bote pra você, ela arrumou. Você tocou e ela foi embora. É assim mesmo, tá certo. Dá uma pra ela.